Então, eu vou contar essa história a partir de um case, né? Deixa eu só me autodescrever aqui, que eu sou uma mulher parda, de óculos, cabelo curtinho, né? Estou aqui para apresentar para vocês, isso aí. Pois pronto, a gente vai contar essa história a partir de um case. E aí eu vou passar aqui o contexto. Que foi a minha experiência na arquitetura técnica, que faz parte da arquitetura corporativa, de uma empresa de adquirência. O que da nada é adquirência, né? É a intermediação de compras feitas por cartões. Por que isso é importante? Porque ninguém quer brincar com dinheiro, não é mesmo? Então, a gente sempre inicia nossos desafios tentando entender o cenário, né? Então, a gente foi buscar aí, entender o que estava acontecendo lá. E as primeiras coisas que ficaram nítidas para a gente é que, assim, a área de arquitetura é uma equipe muito pequena. Eram somente três arquitetos para atender centenas de equipes. Podia ser de fronte, podia ser de back. Eram essas três pessoas que tinham que, então, assim, dominar essa gama gigante de tecnologias e de domínios de negócios complexos, né? A gente também percebeu, pelo discurso das pessoas na fala, que a gente estava num ambiente de baixa confiança, né? Então, a gente ouvia muito a preocupação, né? Tudo partia da premissa que as equipes fariam coisas erradas. E para a gente evitar isso, a gente tinha que fazer pelas equipes. Pois pronto, isso foi o que a gente coletou do ponto de vista da arquitetura. Mas a gente queria também entender o ponto de vista das nossas usuárias, né? Então, quem são as clientes da arquitetura? São as desenvolvedoras, né? Então, a gente foi lá para dentro de uma equipe de desenvolvimento para entender essa perspectiva, né? Então, a gente foi lá tentar juntas colocar algo em produção. E não foi fácil, minha gente. Então, a gente entendeu que, assim, que esse caminho funcionava mais ou menos assim. As equipes tinham que ir nas áreas como se fossem meio que guichês, sabe? Então, você batia lá na arquitetura de solução e pedia você pode fazer um desenho de solução para mim? E aí, o que fazia? Em seguida, você ia lá para a próxima barraquinha de dados, de infra, enfim. E a gente estava particularmente interessado em entender como isso estava funcionando mesmo na prática em relação ao nosso guichê, o da arquitetura técnica, né? E não estava bonito. Pouquíssimas equipes sequer conseguiam ser atendidas. As que conseguiam reclamavam aí que levava meses para ter uma solução construída. e era muito frustrante essa coisa de que para qualquer decisão, qualquer alteraçãozinha, você dependia de muita gente, né? Então, o que a gente entendeu desse cenário todo? Que ninguém estava feliz. Então, a gente precisava realmente encarar as coisas de uma forma diferente. E a gente tinha na nossa cabeça o que a gente queria. A gente não queria ser uma barreira. A gente queria ajudar as pessoas a se desenvolverem, e os produtos a chegarem rapidamente e com qualidade aí na mão dos clientes finais, né? Mas, assim, para fazer uma mudança, a gente precisou questionar como as coisas estavam acontecendo. Isso nunca é fácil, né? Então, imagina. O que a gente fez foi mais ou menos que tem uma galera jogando videogame e a gente dissesse assim, aí, notasse que o teu joystick está desconectado? Mas a gente precisava fazer isso. Então, a gente questionou coisas como todo esse controle que a gente acha que está fazendo, né? Todas as equipes, a gente precisa desenhar para elas, enfim. Será que um desenho realmente garante alguma coisa? Porque, assim, na prática, na vida real, não é o desenho que vai para a produção, né? As desenvolvedoras que vão dar a interpretação delas, que vão precisar de liberdade para colocar aquilo em pódigo. E a gente foi adiante, né? Perguntando, e será que realmente os arquitetos são as pessoas melhor posicionadas para criar essas soluções? As equipes que estão vivendo aquele dia a dia, que estão se aprofundando na stack, no domínio, será que eles não estão mais bem posicionados para criar soluções ainda melhores? E a gente conseguiu um apoio vertical aí, né? De todas as lideranças para fazer um movimento ousado. Que é, nós somos a primeira área a deixar de ser aprovadora. O que é que isso significava? A gente deu total autonomia para que as equipes construíssem, desenhassem, pensassem as suas soluções. Então, ninguém seria obrigado a falar, nem falar com a gente. Meu Deus, e agora? Então, desespero. Inclusive, assim, internamente. Se ninguém é obrigado a falar com a gente, será que alguém vai vir falar com a gente? Para que a gente serve mesmo, né? Então, a gente precisou, nesse momento, se reinventar. E notar que, assim, as coisas só vão ser usadas, a arquitetura só vai ser procurada se ela for útil. E essa é a visão de produto, né? Todos os produtos têm que ser úteis para serem procurados, né? Então, a gente começou a usar as técnicas de produto para arquitetura. E uma das teorias de produto é a teoria de Jobs, que tenta estudar, assim, se a gente tem uma solução atual, se tem uma nova solução proposta, o que é que faz alguém decidir se vai ou não vai adotar essa nova solução? Então, a gente entende por essa teoria que existem algumas forças que bloqueiam a mudança, e no nosso contexto elas eram muito fortes, assim, então, existem as forças de hábito, que há 20 anos as pessoas estão fazendo as coisas daquele jeito. Então, é muito difícil mudar, né? Outro tipo de força que inibe a mudança é o medo, que eu costumo chamar, tem as melhorias, né? Mas é o medo de que não seja uma melhoria, seja uma pioria, de que esteja mudando para pior, né? Que torne os nossos produtos mais vulneráveis. Então, todo mundo tinha muito medo que ao dar autonomia para as equipes, as nossas soluções piorassem. Mas também existem forças que ajudam a gente a adotar novas soluções. Uma delas é as insatisfações com o cenário atual, e elas também eram fortes, né? Ninguém estava muito contente com como as coisas estavam rodando. Mas as forças contrárias eram tão grandes que a gente precisava de toda a força de apoio possível para contrabalanceá-las. Então, a gente precisa de benefícios, né? A gente tem que mostrar que as nossas novas soluções valem a pena. Que tipo de benefícios? Tem que ser algo útil, né? Algo que ajude a gente em alguma coisa. Mas eu não sei se vocês já pararam para perceber que não basta isso. Às vezes a gente tem algo útil que a gente não usa. Por quê? Olha, às vezes é meio difícil. Às vezes o negócio é feio. Às vezes é chato. Por outro lado, às vezes tem situações como, por exemplo, nossa, eu vi alguém usando alguma coisa. Me deu curiosidade, me deu vontade de tentar. Qual é o ponto aqui? É que as coisas não precisam ser só úteis. Não precisam ser úteis, fáceis, bonitas, divertidas. Está na moda, né? A decisão de usar ou não alguma coisa não é puramente racional. Existem fatores emocionais e que a gente passou a levar em consideração. E a ouvir as nossas clientes para entender quais seriam elas. Quais seriam os desejos e necessidades das nossas clientes. E a gente precisou se focar, afunilar essas necessidades, porque senão a gente não ia conseguir atender ninguém. Então, a gente conseguiu identificar e priorizar dois tipos de persona. A gente viu, olha, tem um universo de 600 pessoas desenvolvedoras, mas a gente vai se focar nas dezenas de lideranças técnicas. Especialmente, tem uma persona aí, um perfil de liderança técnica que a gente chamou de Marcos Manja. Então, ser uma pessoa experiente, que é sempre colocada em projetos muito complexos, tem pouco tempo. Talvez essa pessoa se interesse por coisas assim, como vídeos e tutoriais curtos, templates, coisas que ajudem ele a não perder tempo. E a gente identificou uma outra pessoa bem diferente, seria o Igor Interessado, que tem menos experiência, mas tem muita empolgação. Talvez essa pessoa gostaria muito de se desenvolver. Então, poderia estar interessada em workshops, em testar novas tecnologias. Então, foi esse tipo de trabalho que a gente fez, que nos ajudou a compor a nossa cartela de serviços. Então, a gente definiu que tipo de atuação a gente poderia ter, e a gente colocou no ar também um processo de como solicitar isso, para que ninguém precisasse conhecer um amigo lá da área de arquitetura para poder ser atendido. Não, qualquer pessoa poderia simplesmente solicitar através de um formulário que explica direitinho quais são os serviços que a gente vai poder fornecer. A consultoria numa decisão, a revisão de uma arquitetura, um palhamento para a construção de algum artefato. E a gente passou a perceber que talvez o nosso papel fosse menos de dar respostas e mais de fazer perguntas. Talvez a coisa mais valiosa que a gente tivesse com a nossa experiência transversal fosse pensamentos, a forma de pensar soluções que talvez o líder técnico nem pensasse naquelas perguntas e naquelas coisas. E a gente tentou tirar isso da cabeça dos nossos arquitetos e colocar isso como um autosserviço. Então, se você, líder técnico, quisesse fazer uma avaliação tal qual a gente faz, você pode. A gente colocou como a gente, o nosso modelo mental de como a gente constrói e pensa soluções. Além disso, a gente pensou vários produtos, tentando ser útil, tentando melhorar a vida nas lideranças técnicas. Por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tinha é que, para qualquer decisão técnica, simples como fosse, decidir um banco de dados, era preciso ter, digamos assim, sete reuniões envolvendo cinco equipes, 30 pessoas, para tomar uma decisão. E a gente propôs que haveria, poderia ter outra forma de fazer colaborações baseadas em um tipo de documento que se chama RF6. são as requisições de comentário, que permitiriam essa colaboração assíncrona, economizando o tempo de todo mundo, e deixando até mais pragmática a decisão, todo mundo que quisesse participar poderia colocar lá seu ponto de vista, seus requisitos, ajudando a gente a tomar a melhor decisão possível e até reusar aquela decisão posteriormente em outros cenários. propusemos também uma outra forma de encarar a documentação, fazendo diagramas como código. E aí você poderia descrever a sua solução uma vez e, através de alguns comandos, gerar diferentes visões, a visão de infra, a visão de componentes. Então, a gente tinha com um esforço muito valor, né? Economizava tanto a parte de criação quanto de manutenção dessa documentação. E era tanta coisa legal e a gente se perguntava, mas por que ninguém está usando? Então, a gente teve que dar os passos seguintes nessa jornada, né? De entender qual está sendo a dificuldade. Então, nossa! E aí, facilitar esse processo, né? Então, leva meia hora para eu explicar como criar essa documentação daqui, mover para cá. Não, gente, vamos fazer um botão para já criar no lugar certo e não ter que explicar nada. Então, a gente criou uma série de templates, temas, tutoriais, exemplos, automatizações que ajudaram a adoção dos nossos produtos e serviços. Mas tudo isso partia da perspectiva da nossa cliente, né? Então, a gente, por exemplo, fez a nossa documentação e a gente achava que estava tudo muito óbvio e organizado e a gente pediu para algumas desenvolvedoras, né? Ou você quer... Está precisando saber como criar um repositório? Se eu te dissesse que a resposta para a sua pergunta está nesse espaço aqui do Confluence. E aí, eu passava a ver essa pessoa tentando achar. Dez minutos depois, a pessoa tinha feito 50 cliques e não tinha encontrado. E a pessoa dizia, não, velho, eu, para ser sincera, agora eu ia perguntar a alguém onde está isso. Desistiu de tentar encontrar. E assim, a gente notou que a gente precisava melhorar. Então, através de teste de usuário, a gente não inventou do zero, né? A gente começou a fazer benchmarks, a usar princípios UX que já são úteis para sites, enfim. E aí, a gente fez páginas de confluídos mais organizadas, com melhor usabilidade, mais atrativas, bem como tutoriais mais fáceis de seguir, com informações de dificuldade, de tempo, bem explícitas. e isso é um pouco da nossa jornada, de como a gente está tentando cada vez mais atender os anseios e entender as nossas clientes, né? A gente está nesse caminho, mas a gente acha que a gente já tem vários aprendizados que podem ser úteis se a gente compartilhar. Então, a gente queria trazer que vale muito a pena investir tempo em ouvir as nossas usuárias, né? E não é fácil. Então, às vezes, a gente perguntava, né, quais as suas dores? E traziam coisas como, por exemplo, eu queria ter uma listagem de tecnologias recomendadas. E a gente ficava agoniado porque a gente já tinha feito isso. Mas se a pessoa não conhecia, é porque a gente tem que melhorar, melhorar a organização, a divulgação. A gente tem que ouvir ativamente, né, toda a crítica e construtiva que houver. E experimentar rapidamente, porque muitas vezes a gente gastava muito tempo entre a gente, né, tentando melhorar as coisas, né, nossa, isso aqui tá muito ruim, ninguém vai entender isso. E quando a gente via, a galera já tava usando e tinha entendido tudo. Então, os usuários vão te surpreender, nem perca tempo sozinho, bote no ar as coisas, né? E a gente tem sempre perguntado, né, tem sido valioso conversar com a gente? E as equipes têm trazido que sim, que assim, a infra delas tá com custo menor, tão com a solução mais resiliente, né? Então, antes a gente perdia muito tempo até com equipes que não precisavam de solução, só pra gente botar lá o carimbo que não precisava. E cada vez mais a gente tá participando de conversas mais relevantes pra melhoria da arquitetura da corporação. E por fim, a gente pensa assim, né, arquitetura técnica. Mas, gente, é sobre pessoas, né? É sobre confiar, apoiar e empoderar, né? Quando a gente para de ensinar as pessoas, para de fazer por elas e começa a ensiná-las, elas ganham a responsabilidade, né? De, nossa, se eu tenho que fazer isso, eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível e elas passam a crescer. E a gente acredita que é assim que a gente cresce juntas. Então, muitíssimo obrigado, gente. Fico à disposição. Tchau. 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 Tchau.